Há muito tempo nas águas da Guanabara Um dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar na alegria das regadas Foi soldado no porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e um batalhão de mulatas Rubras, cascatas, jorravam nas costas dos santos Entre campos estimadas Inundando o coração do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas, as mulatas, as sereias Glória a farofa, a cachaça, as baleias Glória a todas as lutas em glória Que através de nossa história Não esquecemos jamais Salve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas no cais Mas salve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas no cais Salve o João Cândido Salve todo o ato de coragem A favor da igualdade entre os homens Valeu Pedro